Oi gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje eu vou gravar um vlog Não, entre aspas, porque eu nunca gravei vlog então Pode eu estar meio ruim se o Marinho porque eu tô gravando sozinho Não, porque eu não tenho muita vontade Não, nunca tive um vídeo porque eu tô gravando sozinho Então eu que fico meio ruim Então Não é Ai gente, hoje eu tô ali atrás Gente, eu falo Peppa porque eu não sei É, não sei, alguém que não conhece Peppa Não sei o que eu falo não, mas não Não tem perfeição Nossa Não tem perfeição 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 Então Não tem perfeição Eu vou fazer uma festa de vlog com vocês Mas Por que a gente vai gravar os vlogs então ela vai começar A gente vai gravar O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Então, gente Eu vou perguntar pra minha mãe se eu posso mostrar ela ela logo Gente, eu quero meu irmão cookies Gente, infelizmente. Acabou o vídeo de hoje porque eu não tive muitas ideias Talvez eu faça mais algum vídeo Hoje eu encontrei alguma coisa legal Então, né Pois é Até de pra ser um limão Vídeo Tchau, gente Eu não tô conseguindo gravar o vídeo Tchau Tchau Talvez eu fique um tempinho com vocês Esperando esse vídeo Porque eu não tô conseguindo Tá, gente Eu vou tentar uma tática aqui Se não der certo O vídeo vai voltar de novo Mas se der certo, vai acabar Então, tchau, gente Eu vou dar tchau Porque pode acabar, não Gente, minha tela até caiu Tá bom Mas, gente Eu vou tentar de tudo pra fazer esse vídeo Então, tchau, gente Até o próximo vídeo Então, gente Eu vou falar com minha mãe Vai que ela consegue Talvez, tchau, gente Até o próximo vídeo